Minha mãe me queria grande Eu preferi comprar minhocas E eu decidi pescar uns peixes Meu pai me queria homem Eu preferi regar as plantas Eu decidi colher as flores Eu aprendi com as flores Benditas flores, sem vocês não sou ninguém 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 Minha mãe me queria santo Eu descobri que amava os vícios Eu precisei andar com as bruxas Eu aprendi com as flores Meu pai me queria impávido Eu precisei correr das brigas Eu aceitei levar os socos Eu aprendi com as flores Benditas flores, sem vocês não sou ninguém 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 Benditaão e nesta amata a linha Benditaão e nesta amata a linha A cidade vai ser um nigrença O alegrença e nesta amata a linha O deve ser uma fnae Obrigado.